Você sabe o que significam New Year's Resolutions? E eu estou aqui todo de branco, já vestido a caráter porque o ano novo está chegando. Se você já está assistindo esse vídeo depois do ano novo, ele já passou. Mas enfim, New Year's Resolutions significam promessas de ano novo. E quando nós prometemos alguma coisa, quando nós temos uma Resolution e quando nós não a cumprimos, é uma promessa de ano novo quebrada, furada. Então isso se chama Broken New Year Resolution. Ou no plural, Broken New Year's Resolutions. E vamos falar sobre isso hoje. Eu fiz aqui um Top 5, 5 Broken New Year's Resolutions, que é muito comum nos Estados Unidos. Well, around the world, I guess. Here we go. São elas. Lose weight and get fit. Ou seja, perder peso e ficar em forma. Quem é que não quer ficar fit, não é verdade? Mas pra isso acontecer, you have to exercise more, eat healthier food and discipline. A segunda promessa de ano novo que não é cumprida é Quit smoking. Quit smoking. Parar de fumar. Muitos já tentaram de tudo, mas sempre voltam a colocar um cigarette, ou seja, um cigarro, na boca. You need to have willpower, ou seja, força de vontade. Uma força de vontade muito grande. Se você fuma, eu torço pra que você quit smoking forever. Outra adicção é Drinking. Drinking. Pois é, learners. Avoid drinking too much alcohol. Ok? Avoid drinking alcohol, like beer, wine, vodka, etc. Number three. Here is another one. Get out of debt and save money. Sair das dívidas e juntar dinheiro. Here is one great advice. Spend less than you earn and save at least 20% of your salary. Fazendo isso já ajuda muito você a cumprir essa resolution. Save money. Por isso que você deve seguir o canal da Mirna. E uma curiosidade aqui, ó. Você sabia que uma das maiores dívidas dos jovens americanos são com universidades? Você sabia disso? Estima-se que cerca de 71% dos estudantes, quando se formam, estão endividados. Por isso que nós vemos aí em filmes, né, os estudantes trabalhando pra pagar os estudos. Né, esses filmes americanos é muito comum. Curiosidade boa, hein? Ok, guys, break it up. Number four. Spend more time with family. Passar mais tempo com a família. Os Estados Unidos estão entre os países mais workaholic do mundo. Workaholic é viciado em trabalho, né? Tipo eu. And you? Are you a workaholic? How much time do you spend with your family? No Brasil, a resolution clássica, clássica, é aprender inglês. Essa é a number five. Entra ano, sai ano e a mesma coisa. Vou aprender inglês. Vou aprender inglês. Mas aí, em janeiro, alguns estão endividados, pagando a viagem de ano novo, né? E aí deixam pra estudar lá depois do carnaval. Aí chega o carnaval, eles viajam. Aí depois fala, não, vou começar a estudar depois das férias de julho. Aí chega julho, viajou em julho, gastou dinheiro. Não, eu vou deixar pra janeiro do ano seguinte. Começa do ano que vem. E aí fica esse círculo vicioso e nunca começa a estudar. Você conhece alguém assim? E isso acontece não só com o inglês, mas com a grande maioria das resolutions. Então, learners, 2018 vai começar, já tá logo ali. Vamos fazer diferente? Eu também vou fazer. Vamos lá? Toca aqui, ó. Deal, fechado, ó. Write, promete aí, ó. A gente vai fazer diferente nesse ano. Pra todo mundo cumprir as resolutions, todo mundo conseguir conquistar os seus sonhos, os seus objetivos, trabalhar bastante, aprender bastante, pra esse ano de 2018 ser um ano inesquecível, de muito aprendizado e evolução nas nossas vidas. Deal? Pra cada um de vocês que assistem meus vídeos, me acompanham lá no Instagram, dão like nos meus vídeos, compartilham, se inscrevem. Eu desejo do meu profundo coração um excelente ano novo, feliz ano novo, feliz 2018. Como eu já falei, que todos os seus sonhos possam se tornar realidade, que todos os seus objetivos, os seus planos, tudo o que você deseja saia do papel, saia da sua mente e se torne realidade. Muita força, muita vontade, muita saúde, que é o mais importante pra todos nós, pra você, pra que a gente possa atingir os nossos objetivos, sempre, é claro, ao lado das pessoas que nós amamos. Então, esses são os meus votos. Happy New Year, feliz ano novo, e eu espero muito contar com a sua audiência, com o seu carinho, que você continue me acompanhando aqui em 2018, porque esse ano eu vou fazer de tudo pra ser o melhor ano do meu trabalho aqui na internet, pra ser o melhor ano do meu canal, do meu Instagram, das minhas redes sociais, do meu curso fechado de inglês. Eu vou dar o máximo de mim pra levar conhecimento em inglês pro meu país, pra você. So, that's it for today. Thank you very much for watching. E lembre-se todos, see you around. Bye. Happy New Year! E eu tô de branco, agora vou tomar um champanhe. Let's go! E eu tô de branco, agora vou tomar um champanhe. E eu tô de branco, agora vou tomar um champanhe. E eu tô de branco, agora vou tomar um champanhe.